Salve família, risada aqui na voz, tá ligado? Trazendo aquele vídeo pra vocês, mano Hoje com um quadro novo aqui no canal, estamos trazendo notícias também pra vocês Sobre o rap e o trap internacional e nacional, tá ligado? Mas infelizmente vamos começar esse quadro com uma notícia não tão boa Infelizmente tivemos uma perca aí bem grande pro rap nacional, pras batalhas, tá ligado? Infelizmente a venenosa MC, mano, pra quem não sabe, vou tá deixando aí na tela agora Essa mina aí, ó, que tava lutando aí pra ajudar sua família Pra realizar os sonhos delas e vier a falecer por problemas respiratórios, tá ligado, família? Vou tá deixando aí também o vídeo do Bob, tá ligado? Bob 13 aí da Batalha da Aldeia Um vídeo do mano não muito que a gente é acostumado a ver ele, tá ligado? Do jeito que a gente é acostumado a ver ele sorrindo, gritando, pá Infelizmente essa vez não o vídeo chorando, vou deixar aí pra vocês dar uma olhada, família Salve galera, sofremos uma perda muito grande agora nessa manhã A nossa amiga venenosa veio a falecer com problemas respiratórios E eu peço de coração, mano, pra cada um de vocês que façam orações Que peçam pra que Deus ilumine a alma dela e que ela esteja num bom lugar E que vocês puderem ajudar, mano A família dela tá precisando de ajuda, a gente vai ajudar Mas toda ajuda é bem-vinda Por favor, gente, todo mundo sabe Que a venenosa foi uma pessoa muito importante pra nós Muito importante pro rap, pras batalhas Ela era uma pessoa maravilhosa, mano Vamos ajudar, gente, vamos fazer orações, por favor Então, Krauk também deixou o descanso em paz pra ela lá no Twitter, tá ligado? Desejando com a amiga, descanso em paz Mikezinho tá bem abalado aí, tá ligado? Família não conseguiu, não caiu uma ficha pra ele ainda A situação tá bem foda, mano Kamal também, tá ligado? Desejando com a amiga vai em paz, mano Desejando calma, dar descanso, tá ligado? Dinoche também, mano Muito da hora, tá ligado? Pessoal aí do rap, entre inúmeros outros, tá ligado? Família Matuê Entre inúmeros outros, tá ligado? DK47 Quais artistas de nome aí da cena Quais pessoas aí que estão comovidas com a situação, tá ligado, mano? Acabou pegando todo mundo surpreso Todo mundo ficando bem abalado Se alguém puder ir lá no Instagram dela, mano Deixar uma palavra de força pra família, tá ligado? Arroba Venenosa MC, mano Quem puder tá indo lá pra deixar aquela força pra ela, mano Com a família, tá ligado? Vai tá ajudando muito E se alguém puder fazer uma doação aí, mesmo sendo pequena, tá ligado? Já vai acabar ajudando a família dela, mano O vídeo de hoje foi isso daí, tá ligado? Espero que vocês gostem, mano De informação do rap Esse não é um tipo de informação muito boa pra se trazer, tá ligado? Felizmente é uma notícia bem triste Mas é isso daí, família Valeu pra quem assistiu até aí o vídeo Vou tá trazendo mais notícias pra vocês Diretamente do rap, do trap internacional e nacional O vídeo de hoje fica por aqui Muito obrigado a todos Falou! Tchau